Aqui o Fabio, vai descer o Boi agora. Júnior, Capim, Anduco. Aqui o Lucas, agora sim, meu filho de Deus. Aqui o Lucas, agora sim, meu filho de Deus. Acabou essa! Não dá para o Brasil. Acabou, acabou. Acabou! Acabou! Acabou. Acabou! Acabou. Acabou! Deixa eu sair, deixa eu sair Eu sim, parceiro, vamos descer, eu vou rir agora Rafael e parceiro, Rafael e Assis aqui Rafael, a cara do Rio, Rafael Vai ser um negócio assim, vai ser mais um bolho Não quer descer na... Vai pra fronchar, vai pra fronchar Deixa eu ir na orelha, na orelha É isso, agora sim, vai pra cá Tá descendo aí pra Pedro Henrique Olha o boião, olha o boião Tá descendo o boi Vai correr, ela no Rio Vai, sei lá no Rio Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quiquei a no Rio, Rafael, vai lá no Rai Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Ei, 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 boiada Forró de maquijada é a minha perdição A mulherada sempre foi minha paixão Comigo é assim, agora vamos embora É um caldo descendo e um bastunho voando fora Comigo é assim, agora vamos embora É um caldo descendo e um bastunho voando fora Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Nesse forró não vai faltar de mausão Sou foneiro, puxa o polo e animando a multidão Comigo é assim, agora deixe de besteira Na festa de maquijada e de forró a noite inteira Comigo é assim, agora deixe de besteira Na festa de maquijada e de forró a noite inteira Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquijadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquejadas Sou a pegada forte das maquejadas Forró de maquejada é a minha tradição A mulherada sempre foi minha paixão Comigo é assim, agora vamos embora É o caldo descendo e o bastão voando fora Comigo é assim, agora vamos embora É o caldo descendo e o bastão voando fora Sou a pegada forte das maquejadas Sou a pegada forte das maquejadas Nesse forró não vai faltar animação São pandeiro puxa o polo e animando a multidão Comigo é assim, agora deixe de besteira Na festa de maquejadas tem forró a noite inteira Comigo é assim, agora deixe de besteira Na festa de maquejadas tem forró a noite inteira Sou a pegada forte das maquejadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquejadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquejadas Ei, 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 boiada Sou a pegada forte das maquejadas Ei, 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 boiada Chama meu padrão Israel, Raqueto, Cintos, Cigano, Município de Moico Alô padrão, Cintos do Raqueto, Cigano e Júnior Já está fazendo um ano que você no bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Trecado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava e me enganou Deixando ferido o meu coração Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando esperando por ti Será que você não lembra dos nossos carinhos? Daqueles abraços com tantos beijinhos Daquela brusa que ficou aqui Aquela rosa vermelha que você me deu Tá descolorida, já imbochecheu Porque também sente saudade de ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando esperando por ti Quando quiser voltar, pode me telefonar Eu ainda estou aqui, chorando esperando por ti Chorando esperando por ti Eita, menino, um vaqueiro vai chorando por ti Mulherada Alô, vem volta É o furaco, eu estou vaquejada Tamo junto, menino Vamos, Alagoas Vamos, balançar o pé Eita, sonhão Vamos, chato, chato, menino Show Alô, Tiago Rocha de Metânia Meu padrão Padrão assinando vaqueiro também Show Eu gosto da vaqueijada Não troco por nada Eu me chamo Siqueirinha Eu sou o rei da mulherada Eu gosto da vaqueijada Não troco por nada Eu me chamo Siqueirinha Eu sou o rei da mulherada Eita, morrosão Eu sou o rei da mulherada E o moço tá cheio de dinheiro Puxa, barival do acordeão Sou o rei da mulherada Onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita Eu quero fazer amor Sou o rei da mulherada Onde eu chego eu dou o show E se tiver mulher bonita Eu quero fazer amor Eu quero fazer amor Bota muita pração Eu sou raparigueiro E pego o mulherão Eu quero fazer amor E bota muita pração Eu sou raparigueiro E pego o mulherão Eu levo a mulherada Pra dentro do caminhão No frigopal Esqueira Eu sou o vaqueiro A citação Eu levo a mulherada Pra dentro do caminhão, no frigo é palmo, isso que gera, sou vaqueiro, ostentação Eu gosto da vaquejada, não troco por nada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu me chamo Siqueirinho, sou o rei da mulherada Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão No frigorão, 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 no frigor Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Fala parceiro, pega essa morena vela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata É uma tremenda gata, me apaixonei sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixonar sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Fala parceiro, pega essa morena vela Começa a dançar com ela até o dia amanhecer Que ela é linda e jovem, gosta sensata É uma tremenda gata, me apaixonei sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer Essa menina quando entra no salão Apaixona os corações, seu corpo tem o poder Ela é linda, famosa, atraente e bela Faz o homem, gosta dela e se apaixonar sem querer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera todinha enlouquecer Eu quero ver, eu quero ver A mulherada dançar e se remexer